A prefeitura entregou nesta quarta-feira o escadão cultural Nelson Bernardes, no centro da cidade. Porque há muito tempo existia esse sonho do escadão cultural Nelson Bernardes, por conta das maluquices que aconteciam aqui, e meu pai como comerciante juntava os outros e fazia umas coisas acontecerem. O equipamento foi revitalizado e ganhou um novo paisagismo e iluminação de LED, uma nova área de lazer e entretenimento para a população. Hoje em dia eu posso dizer que dá orgulho de ser Itapeviense, uma coisa que a gente tinha perdido, esse orgulho. Hoje você gosta de falar, eu sou de Itapevi. É Itapevi, dos novos tempos, dos jovens, e que estão se dedicando loucamente para deixar isso aqui maravilhoso. Itapevi, dos novos tempos, e que estão se dedicando loucamente para deixar isso aqui maravilhoso.